Mano, eu vou ter que dar um café para você, velho. Onde que tem café aqui? Eu vou lá estourar o núcleo pestilento. Eu acho que 5, 10, dá. Deixa eu trocar essa arma aqui também. Pegar o 5, 5, 6. Duro que tem só 28 munição, velho. Isso aqui está difícil. Tempo. 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 Vamos lá. Eu acho que o próximo núcleo do Adão Tem dois ali Tem dois ali Vou matar uma horda que estava aqui, é eu falei que a gente ia vir aqui né, mas a gente pode estar indo destruir esse núcleo aqui Eu não sei se ali vai precisar de muita coisa Acho que aqui é o melhor caminho Vai ter que ficar aqui Sei lá, que eu marquei Não tem mais kit velho 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 Quero que eu sou Muito bem Muito bem Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem-vindo à nossa humilde abode. Ei. Bem-vindo, eu espero fazer uma mudança. Interessante? Claro. Bem-vindo. Ela é boa em fabricação. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ela é muito difícil Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Isso teria sido muito pior! Ok, o bloco não está vazando! That won't work. What's up? I'm out. Oh, this looks like a promising spot for an outpost. More than the same. Not enough pockets for that. What's that? Oh, this is good. Let's go to the car. I think I'm not going to destroy it. Let's go to the car. Let's go to the car. I do it because I have a lot of grenades. Let's go to the car. Let's go to the car. I'm already full up. And that's that. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. It's good. Let's go to the car. I'm going to go to the car. Ai. Um espaço de posto avançado. Zero disponível. Puta. There's a lot of. This is a lot. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. Se eu não tirar esses malucos daqui, eles vão morrer, velho. Ele está morto, mas não morto. Caralho, você quase morreu Basta uma noção que eu não poderia... Caralho, 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 caralho... Caralho, caralho, caralho... Caralho, caralho, caralho... Caralho, caralho... Caralho, caralho, caralho... Caralho, caralho, caralho... Caralho, caralho... Oh, 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 oh. Fuck, my eyes are burning. Locked up tight. Way too loud. Hell yeah! That shit worth great! I gotta say, I'm happy with you, Ratos. Thanks. I'm using my last magazine. Fire in the hole! Fuck yeah! It's hurting! Don't let up! Ooh! Just like that, it's history. We should be able to start securing this area now. Almost empty on that. I'm going to destroy another one. I'm going to get there. Vou pegar meu carro e retornar, para poder coletar as coisas. O problema é o caminho de infecção, está bem alto. O que é isso? É isso aí. É isso aí. E consequentemente o bicho que eu vou mais jogar tem 6 aqui Faca de combate, cutela gigante Can't carry that much Essa pequena área aqui está liberada O que é isso aqui? É uma coisa negada O que é isso aqui? O que é isso? Eu ouço muitas pessoas mal-moutando a armadilha, chamando eles colegas A armadilha que eu conheço, os soldados que eu assisti Eles nunca deixam as pessoas atrás Mas até que entendemos o que realmente aconteceu Sabemos que o Red Talon está aqui para você Estas são apenas rumores, nada mais Não preguntei muito Não preguntei mais atenção Esses estão pulos Estão pulos O que é que é isso? Parece um grã Pode ser que a gente não pareça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você gostaria de saber? Tá, a gente recompensa, a gente recompensa oferece equipamentos raros em troca de recompensas concluídas. Depois que você aceitar uma recompensa, seu processo é acompanhado de forma visível na tela. Conclua a recompensa para desbloquear itens gratis. Olá, eu tenho muitas recompensas disponíveis, por favor, veja. Isso não será fácil, mas eu tenho confiança em você. Achei que eu ia ganhar alguma coisa vindo aqui, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, essa coisa é pesada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, é hora de me seguir. Se você acabar em Trumbo, se você não pode ir em Trumbo. Pantchon sobre a enclave e acumular três armas. Se ele está aqui, eu vejo ele. Se ele está aqui, O que é isso? O que é isso? Sim, eu acho que temos um sangue no próximo. Agora que eu não morro, eu acho que melhor eu encontrar algo para fazer. Eu tenho um novo desenvolvimento para reportar. Sim, eu acho que melhor eu encontrar. Sim, isso é pesado. Isso é um screamer, para certeza. Eu tenho certeza que você vai estar bem, amor. Isso é para confrontar. Tem que levar um recurso. Sim, eu acho que eu tenho um recurso. Sim, eu acho que você tem 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 um recurso. Eu acho que você tem um recurso. Você tem um recurso. Sim, eu acho que você tem uma opção. E o controle na ilusão, ele é bem E o que ele fica com o salário Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que pode ser pior? O que eu vou colocar isso? O que é isso? Sim, eu acho que temos um sangue próximo. Se alguém pode me ouvir, eu posso usar uma ajuda agora. Vamos lá. 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 Eu acho que tenho algo. Eu quero encontrar um alívio dentro da cidade que nos ajudará a eliminar a sangue. Vamos lá. Não, não. Não dá nem como a gente não usar para chegar A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.